Fala, galera! Aqui é o Gabriel e chegou a hora! A super mega hiper saga Death Metal começou. E vocês vão ver que esses adjetivos que eu dei não são exagerados. O Dark Multiverse está de volta, mas, acima de tudo, o nosso deus Batman QI também. Então, vocês estão prontos, crianças? Estamos, Capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, Capitão! Então, roda a vinheta e vamos lá, porque é Death Metal na veia! E, pessoal, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário, porque isso ajuda bastante o canal. E fazer esse vídeo na semana que essa saga sai dá muito trabalho. Desde já, meus agradecimentos, muito obrigado! Então, gente, a saga Death Metal começou. E se preparem, se preparem, porque vai ter muita coisa nesse vídeo. E quando eu digo muita, eu não estou exagerando, eu não estou fazendo clickbait. É porque realmente tem muita coisa acontecendo aqui. Então, vamos começar agora. Primeiro, saca só essa capa vida louca da saga. Mano, tem um Batman com uma foice e um Superman meio apocalipse. Você sabe que o negócio vai ser insano. Bem, tudo começa com uma aparição de um personagem antigo da DC, o Sargento Rock. Ele está fazendo aqueles discursos pré-batalha e, quando vai começar a guerra, cortamos para o mapa do mundo que estamos agora. E ele está bem diferente, né? Afinal, está em formato de morcego. Eita! Eu sempre sonhei no mundo de Batman, mas isso é exagero. E, bem, esse mundo está dividido em quatro regiões. O Castelo Morcego, Temísera, Mega Apocalipse e o Deserto Arkham. Então, encontramos a Mulher Maravilha com uma serra elétrica sinistra. É dito aqui que ela está no inferno, na qual antes era conhecida como Temísera. Ela está acompanhada pelo monstro do pântano, que está mais para lá do que para cá. Ele diz que três Batmans estão trazendo um prisioneiro. E podemos ver que a Diana estava acerrando o jato invisível dela. E esse inferno que eles estão serve como uma grande prisão. Ali estão vários vilões do universo DC, como Coringa. Ele diz que está adorando ficar ali, já que a superfície está dominada por Batmans do Mal. E que ali dentro ele está a salvo. A Mulher Maravilha diz que está obedecendo ordens dos seus mestres. O Batman que ri. E que por isso está destruindo o seu jato. Eita, eu nunca pensei que o jato invisível pudesse ser destruído. Mas, pelo jeito, a Mulher Maravilha, nesse momento, está trabalhando para o lado do Mal. Então, um dos Batmans do Mal fala que este prisioneiro deverá ir para o Poço. A Mulher Maravilha tenta saber mais sobre eles. Mas, é interrompida pelo glorioso Batman T-Rex. Batman Dinossauro! É, agora eu tenho certeza que quando o Snyder estava escrevendo esse negócio aí, ele estava naquela brisa marota. Isso é simplesmente bizarro demais. E se preparem, porque vai ficar ainda mais bizarro. Eu ouvi o Dr. Manhattan aparecer. É, Dr. Manhattan. Pera aí que vai aparecer. A Diana conta que este Batman do Mal surgiu quando o Batman fez um upload do seu cérebro no dinossauro robô da Batcaverna, quando ela desmoronou. E o engraçado é que a Amazona fica zoando ele, dizendo que ele não é um Batman de verdade. E, gente, vocês sabem por que ela fica zoando o Batman T-Rex? É justamente porque o Batman T-Rex não consegue jogar um batirangue ou dirigir um batimóvel com aquelas patinhas de dinossauro. Eu não acredito que eles escreveram isso. Calma, Snyder. Calma. A história tem zoeira demais e ela mal começou. E, bem, então a Diana abre o tal do poço. E, quando o prisioneiro passa por ela, os dois meio que se reconhecem. E um dos Batmas do Mal diz que é a hora da reunião com o seu mestre. E, então, vem uma página inteira sobre uma história do Batman que ri. Ele diz que o seu pai contava história sobre parques de diversões construídos acima de cavernas. Nesse lugar, aconteceu uma batalha há centenas de anos, de habitantes de Gothans rebeldes contra o Império Britânico. Esses rebeldes se refugiavam nas cavernas, mas foram todos mortos ali. E por que eu estou contando essa história para vocês? Bem, justamente porque vai ser muito importante para o final dessa história. Só espera um pouquinho. Esse mesmo local da batalha agora é o local onde há a reunião do Batman que ri com os seus súditos. Que é, justamente, o Castelo do Morcego. E, nesse quadro, vemos todos os súditos. Incluindo o Batman Tchulo, que é chamado de Baphomet. Aqueles quatro reinos que eu falei antes são governados por duplas. E cada dupla tem um Batman do Mal sob controle e um súdito que é um personagem da DC. Tipo, tem a Arlequina com um Batman do Mal, o Aquaman com um Batman do Mal e por aí vai. Essa foi a divisão que o Batman que ri fez. E ele está fazendo essas reuniões periódicas justamente para saber a situação de cada reino. Sabe, para saber se tem algum rebelde ou algum movimento contra o seu reino. Então, descobrimos que o Superman é prisioneiro. E está quase sucumbindo à equação anti-vida. É dito que o Batman que ri está agindo com a perpétua e apagando as outras terras. Então, a Mulher Maravilha recebe uma chamada mental do Batman, ajudada pelo Caçador de Marte. O Morcegão começa a contar um plano de fuga, onde eles abandonariam as outras terras para viver em uma totalmente em paz. Mas a Diana diz que não concorda com isso. Contudo, o Batman que ri percebe que a Diana está meio ausente na reunião. Só que daí, no melhor estilo Robin Hood, uma flecha é disparada no meio da reunião. Quem disparou foi o próprio Bruce. O Batman que ri, então, usa de seus Robin zumbis para se proteger. O vilão usa os seus Batmans do mal contra os seus generais. E pergunta qual que é o plano do Batman dessa vez. Eis que o Bruce ergue a sua mão e revela estar usando um anel negro dos lanternas. Ele grita, levantem! E assim, temos todos aqueles zumbis da guerra que contei antes, saindo da Terra. Caraca, velho! O Batman usando um anel negro do... Meu Deus do céu! Essa eu realmente não esperava. O homem é brabo mesmo, hein? Prepara na potência 8 mil! E bem, todos esses zumbis começam a atacar o Batman que ri e os outros Batmans do mal. E o Bruce aproveita o momento para falar uma última vez com a Diana. Ele diz que essa guerra contra o Batman que ri tem que ser feita com pequenas vitórias. E tentar salvar o que restou. E bem longe dali, nos confins do multiverso, temos uma página do Maioral dando as caras na saga. E claro, eu estou falando do lobo. Ele parece ter encontrado alguma coisa que estava buscando. E bem, voltando para a Terra, a Mulher Maravilha consegue voltar para Temícera. E ela decide visitar aquele prisioneiro de antes. E esse prisioneiro não é ninguém menos que o Kid Flash Wally West. Mas agora, com aquele simbolozinho do Dr. Manhattan. Ele diz que está fraco. A Diana quer respostas sobre o que aconteceu com o mundo e como consertá-lo. Ela lembra de pouca coisa. Somente de fragmentos deles lutando contra a Perpétua e o Batman que ri. E bem, aqui fica claro que a Mulher Maravilha não era do mal. E estava apenas obedecendo ordens para sobreviver. E agora, gente, se preparem. Porque o Wally West vai dar uma explicação. Mas uma explicação que vai explodir o cérebro de vocês de tão confusa e complexa que é. Vamos lá. Primeiro, o Wally West diz que existem duas forças de energias no multiverso. A positiva, que é o que une todos os seres vivos do multiverso. E a negativa, que ele chama de crise. E ele diz que o objetivo da Perpétua é acabar com a energia positiva. A Perpétua criou essa realidade deles com a energia negativa. E por isso, ela queria acabar com todos os outros universos que não fossem da energia dela. Por causa disso, lá no passado, ela foi presa na Source Wall. Contudo, quando a Liga destruiu a Source Wall, lá na Saga Metal, ela se libertou e começou a executar esse plano. E bem, o papo do Wally West vai chegando no fim, quando ele cita o Dr. Manhattan. E meu Deus do céu, eles vão meter Doomsday Clock no meio dessa bagunça aí. O Wally West diz que o Dr. Manhattan estava cheio de energia positiva. E que ele mesmo tentou consertar os buracos da energia negativa. Contudo, ele não conseguiu consertar todos. O Wally, então, explica que o Dr. Manhattan deixou parte de sua energia nos membros da Liga. E por isso, que quando eles lutaram com a Perpétua, que é total energia negativa, houve essa explosão de forças. E ele diz que a Perpétua ainda tem energia negativa, porque o Batman QI está dando a energia do Universo Sombrio para ela. E isso funciona, pois todos que experimentaram crises cósmicas ao longo do tempo, exatamente como a Liga, continuam lembrando dela. Caraca do céu! A minha cabeça está girando mais que Beyblade no colégio. Mas depois de ler umas três vezes, eu vou tentar explicar para vocês. No resumo do resumo, o Batman QI tem uma parceria com a Lady Perpétua, na qual os dois ganham, mesmo tendo objetivos diferentes. E a Mulher Maravilha, que ainda é do bem, ainda não desistiu de salvar a Terra. A Diana, então, pergunta para o Wally se, como todos os membros da Liga já vivenciaram a crise, eles poderiam voltar a ter a energia positiva. Mas, nesse momento, chega o Batman QI e zomba do plano deles. Ele diz que os seus Batmans do mal derrotaram o monstro do Pântano e os dois serão os próximos. O vilão começa a jogar um papinho para a Diana, dizendo que ela também pode se tornar um parça da Perpétua e que os seus amigos não irão sofrer. O Batman QI diz que até já antecipou que a Diana talvez fosse criar uma arma nova mágica somente para derrotá-lo. Mas, gente, é claro que a Mulher Maravilha não cai nesse papinho do Batman QI. E, nesse momento, ela revela a sua mega arma. Ela puxa o fio de algo invisível e vemos uma motosserra invisível. E, então, ela enfia direto no Batman QI. Um dos Batmans do mal, que estava com o vilão, retorna ao castelo e diz que o seu mestre está morto. Ele aperta um botão, que é um grande smile, e diz que é hora do Bruce Wayne final aparecer. E, nisso, vemos uma figura com o símbolo do Dr. Manhattan. A edição termina, depois, com o Batman falando lá com o Sargento Rock do início da edição, dizendo que uma última batalha está começando. E essa foi a primeira edição do Death Metal. Pelo Batman QI, o que aconteceu aqui? Foi um bombardeio de informação que o meu cérebro ainda está tentando processar. O Snyder realmente tomou alguma coisa antes de escrever essa história. Não é possível. E como assim o Batman QI morreu? Eu não acredito nessa história aí, não. O Deus do Peparo não iria morrer assim. Eu acho que ele ainda está vivo e vai aparecer depois. E, gente, o que falar desse negócio do Dr. Manhattan? Se todo membro da liga tem um pouquinho da força do Dr. Manhattan, eu não sei onde a gente vai parar. Realmente, eu não esperava por isso. Agora, o negócio realmente é esperar a próxima edição do Death Metal e ver no que vai acontecer. Porque, nossa, nós estamos no Death Metal e absolutamente tudo, tudo é possível. Se preparem, porque o negócio vai ficar mais insano ainda. E essa foi a primeira edição da Mega Saga Death Metal. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha. e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.